Música Muito bem meus amigos, muito boa tarde pra você que já bateu aquela xepa, tá ali ó, com o buchinho cheio de boinha se preparando aí para o último round, né? Agora a tarde trabalhar e aproveitar o final de semana, aqueles que ainda tem que trabalhar no sábado, tá de plantão, enfim, agradeça a Deus, mas que importante de tudo que é sexta-feira. Conforme prometido, nós devemos aí a partida do Palmeiras, já está na sua tela, Palmeiras derrotou o Ceará por 2x1 na noite de quarta-feira no estádio Castelão, Esta partida é uma partida atrasada, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Verdão assumiu a terceira posição da classificação com 46 pontos. Já o Vozão permanece na 14ª posição com 31 pontos. Bom, a vitória do Palmeiras começou a ser construída nos momentos antes do intervalo, quando o meio-campista Zé Rafael cobrou a falta com muita categoria e venceu o goleiro Richard. O segundo gol do Verdão foi uma obra de dois jogadores que entraram no decorrer da etapa final. Aos 26 minutos, Gustavo Scarpa recebeu na esquerda e cruzou para Davidson, que apenas escorou da esquerda para marcar. O Vozão ainda descontou com o Kleber aos 43 minutos, mas o time do técnico português Abel Ferreira ficou com o triunfo e o Ceará volta a entrar em campo amanhã, dia 23, quando visita o Juventude. Bom, o Palmeiras recebe o esporte apenas na segunda-feira. Tá certo? Então tá aí. Galera, deixa eu fazer agora uma nota aqui, diretor. Não sei se eu até esqueci de pedir para o meu amigo PH colocar aqui. A UEFA, a União Europeia de Futebol, contra-atacou em sua batalha para evitar que a FIFA consiga tirar o papel do projeto de uma Copa do Mundo a cada dois anos. As movimentações da entidade europeia nas últimas semanas, em algumas em conjunto com a Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, minaram as ações do presidente da Federação Internacional, Gianni Infantino, que tem viajado o mundo buscando apoio das associações nacionais. Na articulação mais ousada, a UEFA apresentou à Comebol um plano de incluir países sul-americanos na Liga das Nações, o torneio das seleções criado pela União Europeia em 2018 para que seus filiados tenham uma competição oficial durante o período das datas da FIFA. Bom, o movimento da UEFA mira principalmente o Brasil e a Argentina, países que têm sido cortejados pela FIFA para apoiar a Copa do Mundo Bienal. A CBF e a AFA, que é a Associação de Futebol Argentina, têm tido dificuldades em marcar amistosos contra rivais europeus, algo essencial na preparação para uma Copa do Mundo e teriam na Liga das Nações Combinadas a chance de encarar adversários como França, Alemanha, enfim, todo esse time aí do velho continente. Já pensou, Titio, o UEFA e o Brasil e a Argentina participando? Caramba, ia ser demais! Bom, deixa eu falar agora do amistoso da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que joga hoje às 5 horas da manhã contra a Austrália e esse amistoso já faz parte aí do preparatório para a Copa do Mundo da Seleção Feminina, que acontece no ano que vem. Bom, a Seleção Feminina já está na Austrália, a técnica suíça, a Pia Sanderhaug... Ô, diretor, chama o Lucas Casaco aí, ele que morou lá na Nova Zelândia, ele deve saber aí o pronunciamento de Sanderhaug. Isso aí, a Pia Sanderhaug falou do time aí e como está sendo essa preparação. Confira! Bem, eu quero falar que temos sucesso na qualidade, mas temos alguns problemas quando nós estamos jogando mais à frente. Então, elas são todas diferentes e a equipe tem que trazer o seu melhor desempenho e as suas qualidades. Então, temos a Ludmilla aqui, por exemplo. Sabemos que vamos ter bastante velocidade. Quando falamos da Austrália, é um pouco difícil na primeira jogo. Quando eu conheci o time ontem, nós tivemos apenas poucos dias para nos preparar. E, como vocês sabem, é uma longa viagem. Temos o jet lag e precisamos ter cuidado como vamos jogar. Então, nós temos que ver que vamos jogar de diferentes partes, especialmente no ataque. E sabemos que podemos usar a velocidade dessas jogadas. Não apenas jogadas rápidas, como a Ludmilla, jogadoras rápidas como a Ludmilla e Giovanna, mas também as jogadas mais rápidas na tomada de decisão. E vamos ter a chance de, se a gente chegar na pequena área, vai ser bom. De acordo com o meu amigo Lucas Casasco, que é o meu assessor de línguas estrangeiras, a pronúncia da técnica é Pia Samharsch. É isso, né, Lucas? O suíço lembra bem o alemão, não é não? Põe aí na tela aí, diretor. Aqui, vamos na 3 aqui, diretor. Põe aqui na 3 aqui. Aqui, ó. Essa é a técnica suíça. Ela é suíça, técnica da seleção brasileira Pia Samharsch. Tá bom? Então tá aí, você tá conhecendo. A técnica da seleção brasileira. Aqui, diretor, novamente, porque os amistosos contra a Austrália são a segunda oportunidade da seleção entrar em campo após a Olimpíada de Tóquio. No mês passado, a seleção feminina somou duas vitórias contra a Argentina na Paraíba. 3x1 em Campina Grande e 4x1 na capital João Pessoa. A meia, Ari Borges, que jogou os primeiros minutos com a Amarelinas nas duas disputas. Tem se empenhado, inclusive, para garantir aí a sua posição no time titular aí. E agradar a Pia Samharsch, a suíça que treina a seleção brasileira. Bom, deixa eu dar uma espiada aqui no Facebook do JP News, para saber quem está aqui comigo, quem está acompanhando aí, o meu amigo Ivanilson, de sempre meu amigo Ivanilson, lá da Vila Piloto, dois que estão conosco aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Deixa eu dar uma zapeada rapidinho agora também na Cultura TVC, facebook.com, Cultura TVC. Temos só, Lívia? A Daiane Oliveira, meu amigo Ivanilson, como já disse, a Fátima Silva e o Rafael Oliveira. Boa tarde, Israel. Bom final de semana para você e toda a galera do RCN Esportes. Lembrando, domingo tem corrida aqui em Três Lagoas. Hoje começa a entrega dos kits, amanhã também tem entrega dos kits lá na Rede Feminina de Combate ao Câncer Feminino, no centro de Três Lagoas. É um rápido intervalo, porque na sequência é hora de falar de, ó, de videogame. Ô, diretor, obrigado, diretor. Ó, vamos para cá então, diretor. Ó, estou indo para cá. Coloca na tela, diretor. Eu já estou querendo acelerar o passo, meu filho. Ah, fome está demais. Censou, né, papai? Mas é fome mesmo, é fome na bunda. Ó, meio-dia e quarenta, das cinco da manhã, meio-dia e quarenta, irmão. Já fez o RCN Notícias, já preparou o RCN Esportes. É, meu filho, está achando que é fácil? Amanhã, às quatro da tarde, temos Santos e América Mineiro, Juventude e Ceará, horário de Brasília, tá, gente? Dezesseis horas. Às dezoito, Fluminense e Flamengo, ó, Fla-Flu. O Fortaleza e Atlético Paranaense jogam às seis e quinze. No domingo, tem Internacional e Corinthians, às quinze horas. Atlético Mineiro e Cuiabá, também, às quinze. O São Paulo joga às dezessete e quinze, contra o Bragantino. Às dezenove e trinta, temos Bahia e Chapecoense. Na segunda-feira, Atlético Goianiense e Grêmio. E também, Palmeiras e Esporte do Recife. Estou aqui, tá, diretor? Na câmera um. Então, tá aí os jogos desse final de semana do Campeonato Brasileiro. É a vigésima oitava rodada de 31, voltando dez. Já começa aí a reta final do Campeonato Brasileiro. Agora sim, diretor. Posso tomar uma água? Posso, também. Rápido intervalo. Volto já. Rápido intervalo. Rápido intervalo. Música Se inscreva no canal.